Na cidade de Nanuque, uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes terminou com a apreensão de um adolescente e a prisão de uma pessoa com grande quantidade de drogas. O tenente Luiz Otávio participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente aqui no BG. Põe ele pra falar, Jarão. Tudo começou quando a guarnição do GEPA recebeu a informação de que haviam dois indivíduos armados e fazendo fracionamento de drogas próximo ao rio em Nanuque. Em seguida, chegou a informação que esses dois indivíduos haviam evadido e adentrado em uma residência próxima àquele local. A guarnição deslocou, chegou à residência mencionada e realizou o cerco do imóvel. Após o pedido de apoio, chegaram também as guarnições do tático imóvel, do CPU e da supervisão. Então, eles lograram realizar a abordagem ao imóvel na prisão de um autor, na apreensão de um menor, na apreensão também de uma arma de fogo e diversas drogas já preparadas para fazer o comércio ilegal de drogas. E eu gostaria também de ressaltar a importância da nossa ferramenta, o DISC-181. Que se você tiver uma informação, quiser falar sobre algum crime que está ocorrendo próximo à sua residência ou qualquer outro tipo de informação, é só ligá-lo em 181. É totalmente sigiloso. Não precisa de se identificar. Obrigado.